Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be and don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, é o seguinte, mano, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês, mano, que deixem aquele likezão pesado, beleza? Compartilhem o vídeo aí, mano, porque o YouTube não tá compartilhando, não tá mandando vídeo para todos os inscritos, mano. Então ajude o canal aí se você quer que o canal continue com o mesmo tanto de vídeo por dia, beleza? Então ajudem aí, mano, compartilhando, deixando o like, mano. E se você não for inscrito, se inscreva, mano. Clique nesse botãozinho vermelho aí e se inscreva para dar aquela fortalecida, rumo aos 2 milhões, beleza? Ah, velho, caramba, velho, olha o que tá se tornando, mano, olha o tamanho desse evento, mano, olha o tamanho dessas estruturas. O outro evento lá deu errado, né, deu errado, a polícia bateu lá, teve muita gente que teve que sair correndo, teve gente até que se machucou, entendeu? O rapaziada tá ali embaixo, ali, mano, ó, e o evento aqui acabou, entendeu? Acabou, acabou o evento. O negócio agora, mano, é bola pra frente aí, a malice que vem para o bem, entendeu? O evento deu errado lá, mas a gente abriu outra oportunidade pra esse aqui, ó, e esse aqui tá muito da hora, mano, muito da hora. Ainda bem, mano. Mas fazer o que, mano? É o seguinte, eu vou descer ali pra falar com a galera. Que isso, rapaz? Que barulho é esse? Eita, eita, o evento já acabou, hein? O evento já acabou aí, hein? Ixi, rapaz, esse pessoal é sinistro, mano, sinistro. E aí, rapaziada? E aí, e aí? Ué, vocês tão aí, né? Vocês tão aí, tá de boa aí, né? Esse monstro aqui, isso daqui é um... Só, só curtir na, só curtir na vitória, né? Isso daqui voa, meu amigo. Isso daqui parece que voa. Um robô montando... Aí, Tejão, você tava gritando o que aí? Pro outro lado de lá, mano. Mano, é o seguinte, é porque teve um pessoal ali, mano, que o evento acabou, todo mundo foi embora, mas o pessoal ali não acabaram, não. Eles tão ali dentro da casinha de madeira ali, ó. Casal? É, sabe, pegando chapoca da chapeta. Ixi, peraí, peraí. Ih, lá vai outro. Ô, velho, deixa quieto, mano. Deixa quieto, mano. Deixa quieto, doidão. Deixa os pessoal aí, mano. Uou! Eita, mano, o cara tá na seca mesmo, né, velho? O cara pra chegar, pra ficar espiando os outros, ele tá na seca, né? Quem que era? Quem que era? Um casalzinho, um casalzinho ali, mano. Um casalzinho tão aproveitando o momento ali, entendeu? O pau que entra, pau que sai, meu parceiro. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? O que era doido, hein, velho? O cara é doido, ó. Tudo que vai, volta. Já viu esse ditado? É, literalmente. Quem é o próximo mesmo? Quem é o próximo? Vocês sabem me dizer quem é o próximo? Como assim, quem é o próximo na Vila do Pão, né? Quem é o próximo aí na Vila do Pão? Ah, tá, entendi. Eu também tenho muitas expressões. Pode, 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 pode aguardar. Aí, ó, deixa eu te falar, mano. Eu quero, eu quero falar pra vocês, mano, que eu tô muito feliz, entendeu? Mesmo que um monte de problema acontecendo aí, velho, olha como é que tá, mano. Olha como é que tá a estrutura do evento, mano. A galera curtiu demais, muita gente veio, entendeu? O quê? Eu digo e repito, exemplo de sucesso. Exemplo de sucesso, exemplo de sucesso. Aqui, ó, chega aqui. Chega aqui rapidão, chega aqui rapidão. Tão vendo isso aqui, mano? É uma caixa. Aê, doido, ô, 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 se liga. Ô, rapaz, esse negócio do DJ, de dialogue. O negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. Eu tava treinando. Hã? Tô com o set que eu baixei na internet e eu tô pensando em virar de dia essas palavras aí, tá ligado? Então, então... E aí deixa eu tocar. Demorou, demorou. Demorou, pode tocar, mano. Mas, tipo assim, você vai ter que intercalar, mano. Porque eu chamei sabe quem? Nada mais, nada menos que Nick Safe. Já ouviram falar do Nick Safe? Foi louco. Já ouviram falar do Nick Safe? Ou as melhores festas, pô. Do interior é dele, velho. Então, então, o Nick Safe vai tocar aqui, mano. O cara lá, o cara que fechou comigo aí, mano, a parceria pra montar essa estrutura. Ele colocou as caixas de som já, tá ligado? Tem uma mesa ali, ó. É só o DJ chegar e colocar a aparelhagem dele, a mesa dele, tá ligado? Acabou. Tu pagou quantos milhões pra trazer Nick Safe pra cá, velho? Apai, Nick Safe toca de graça, doido. Nick Safe faz isso porque mostra. Ele já é milionário, já, já é milionário. Ele faz só por esporte, então? O que é isso? O que é isso, doido? Aí, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Vocês ganharam a corrida, entendeu? E hoje foi nada mais, nada menos que 10 mil conto pro meu bolso, doido. Aí, então dá dois aí, velho. Tá doido, rapaz? Vocês já ganharam na aposta de vocês. Vocês já ganharam na aposta de vocês, já, mano. O negócio é o seu, né, meu brother? McDonald's. 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 Quem tá devendo um pastel... Quem tá devendo... Ó, ó, ó. Ó lá, 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 lá. Tem teu pés, ó. Só esperou a gente sair de perto, né? Só esperou a gente sair de perto. Deixa a mulher na canela. Deixa a menina. A mulher não, deixa a menina quieta, deixa a menina quieta. Eu pensei que ele tinha, eu pensei que ele tinha saído com ela, mas deixou ela na canela. Eita, tomou um cadão, né? Aí, o negócio é o seguinte, mano. Vocês já ganharam o dinheiro da aposta de vocês, tá ligado? Isso aí é o lucrinho, o lucrinho que eu tô tendo aí, mano. O lucrinho que eu tô tendo aí. O que você tá pensando em fazer hoje? Eu? Pra casa dormir, mano. Tá doido, rapaz? Já tá de madrugada, a gente tá aqui desde as 6 horas da tarde, mano. Tá ligado? É, faz sentido. E outra, amanhã eu vou lá no Mano Brax. Tem muito tempo que eu não vou lá, mano. Tô até com saudade da galera lá. Vou lá porque eu quero pintar meu carro. Já enjoei dessa cor vermelha, mano. Eita, teu carro tá doido, rapaz. Já enjoei da cor vermelha, mano. Vou voltar às origens, mano. Amanhã vocês vão ver como é que vai ficar estranho aqui. Não sei não, vou deixar de surpresa, vou deixar de surpresa, beleza? Tá massa, pô aí, ó. Tá bacana. Rapaz, ó. Se demorasse 5 segundos, você sentava no meu colo. Tá doido. 5 segundinho. Eu acho que é pelo contrário, mas tá bom. É holográfico. É holográfico? É holográfico, né? Vamos embora lá então, rapaziada. Vamos embora. É holograma, não é? É holograma. Esse cara é doido, velho. Aí, mano. Amanhã você vai estar aí correndo de novo, né, mano? Cadê a Lamborghini? Os caras pegaram, os caras do Rockefeller, velho. Foram lá na mansão, os caras meteram o bicho. Tá, e quando que você vai fazer o... Caraca, até aqui os caras colocaram luz. Ó, mano. Os caras são sinistros. Que dia que você vai fazer a corrida dele lá, mano? Pra você chegar e ganhar o seu carro? Tá marcado pra ser no domingo, velho. Domingo à tarde vai ser o evento. Vou ser duas semanas. Domingo? Domingo já tem a final. É, no domingo. Caraca, mano. Aí sim. É, depois do... Depois do meu gol do Faustão, entendeu? Caraca, aí sim. Você tem que ganhar um carro pra você, viu? Porque não dá pra ficar andando aquela RG7 pra cima e pra baixo, não, mano. Não, não, não. Eu sei, eu sei, eu sei. Você vai... Sua casa vai acabar caindo, mano. Por causa daquela... Daquele carro lá, velho. Eu só vou sair com ela agora só mesmo pro campeonato. Eu tô até pensando em contratar um guincho, uma cegonha, só pra levar o carro pro campeonato, entendeu? Caminhãozão, não tem? Bota atrás e pro você não ver, nem quem vê, entendeu? Tá vendo o velocímetro aí? Deixa eu ver aqui, pera aí. 180 pra ti, ó. 180 pra ti na BR, ó. Caraca, doido. 180 eu coloquei no meu fusca, no meu fusca ali, velho. Ah, para. Aquele fusquinho que você ganhou lá? Não, não, não. Era outro, pô. Era quando eu tinha 15 anos de idade, seu pai. Esse mesmo que você contou pra mim que você ganhou do seu pai. Esse mesmo. Bota mais aí, pô. Você aí aguenta mais, sério. Tá doido? Aqui eu tô... Tô dentro da cidade já. Aqui é radar, aqui é pra tudo quanto é lado, entendeu? Mas, ei. Vamos bora lá, mano? Que eu vou dormir, entendeu? Aí amanhã eu vou lá no Mano Brax resolver essa parada aí, mano. Beleza, só bora. Ah, dia maravilhoso, mano. Graças a Deus. Mais um dia, entendeu? Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, mano. Eita, mano. Já tô escutando barulho de carro. Esses caras, mano. Esses caras são o maior piolho de carro, mano. Os caras não conseguem passar um dia, mano. Sem virar a chave na ignição. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Já vim aqui. Já fui ali na piscina, mano. Já tomei um café. Hoje é o quê? Sabadão, entendeu? Já tô todo na goma já aqui, ó. Agora só levar lá, mano. Ó a galera aí, ó. Só levar o carro lá pra poder pintar, mano. Já tô de saco cheio dessa cor, já. A galera tá pedindo muito que eu pique. Opa! Cadê o aerofólio? Eu mandei pro Li, mano. E aí, Adriano? E aí, mano? Filmeu? Tá sumido, mano? Foi no evento ontem, não? Ah, ontem não deu tempo, mano. Meu irmão, os moleques. Fala pra ele aí, fala pra ele aí, Alisson. Cadê o morel? Cadê o morel? Cadê o morel? Ô, ô! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu acho que ele dormiu dentro do seu carro, mano. Ô! Ixi, Maria, dormiu. Ô, viado! De que foi, doido? Pô, mano, você vai ficar saindo o carro de sete todo dia, assim, mano? Tava só vendo aqui o negócio do pneu dele, cara. Só vendo? Rapaz, você vai acabar sendo preso. Olha o que eu tô te falando. Não, não, não. Vai dar ruim, não. Vai dar ruim. Você vai acabar sendo preso, mano. Esse carro aí é pra ficar entre sete chaves, mano. Sete chaves. Eu acho que foi só uma volta, não. Não foi, não. Não foi, não. A gente vai ver lá no nosso time, mano. Ô, Dedurá, saiu seis horas da manhã e agora já são seis horas da... Ô, miserável. Toma. Eita, 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 eita. Ó, brincadeira, ó, brincadeira, ó, brincadeira, mano. Ó, brincadeira, ó, brincadeira. Eita, eita. Ó, brincadeira, ó, brincadeira, hein, ó, brincadeira, hein. Ô, doidão, para que cê... Vai dar ruim, vai dar ruim. Aí, ó. Fala pro Adriano aí. Quanto que tu ganhou lá ontem na aposta lá, ó. Eu também quero, velho. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Dá licença. Dá, afasta. 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 Que isso, opa. Que isso, que isso, que isso. Ô, doido, você vai pôcar seu pé aí. É. Aí, ó. Eu peguei 3 mil só ontem à noite dele. Só ontem à noite. Porra que quebrou o outro ali. Só ontem à noite. Ah, boja cara, e de novo. Na verdade, eu dei 1.500. 1.500. Ei, e você não viu, você viu que deu um problema daquela vez lá que a gente foi lá, né? A polícia chegou. Você não viu um novo, mano? Porque eu fechei, tipo, uma parceria com o cara aí. O cara construiu uma parada enorme, mano, pro evento. É da hora mesmo, né? Você tem que ir lá, mano, pra você ver. Eu tenho que ir lá, mano, pra você ver. Eu tenho que ir lá, marca lá que eu vou, mano. Para com isso aí, mano. Para com isso aí, vocês estão... É só a tua cabeça aqui, isso aqui. Rapaz, tu passou o quê? Tu passou o quê no cabelo? Tá pretinho, 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 pô. O meu? É. Rapaz, tinha um tal de graxa. Graxa pulou, velho. Aí, TJ, pera aí que eles vão parar em dois minutos aqui com esse... Que isso, que isso, velho? Que que é isso, doido? Pô, cara, jogou lá no RX-7, velho. Vai federar a RX-7 toda por dentro, olha lá. É fumaça só, é só fumaça, fumaça de gelo que a gente... É, bota o feio. O doidão, o vídeo tava aberto, viu? Aí, ó, vou falar o seguinte. Vou lá trocar a cor do carro, igual eu falei ontem, beleza? E... Alguém tá afim de ir lá, mano? Bora no Mac? Bora aí. Ô, mano, eu falei que é o Adriano, velho. Bora, bora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Já tô aqui, já, ó. Já tô... Olha, eu vou te entrar dentro do seu carro, mano. Ô, TJ, eu posso mexer uma pergunta? Pode fazer, mano. Conta o que é a viagem do Uber aí, que só tá andando de carona esse doidão aí. Ah, tá, tá só andando de carona, pegando o RX-7 ali, escondido ali. Ah, ou ele tá no teu RX-7 ou tá no teu carona, né? Mas, levanta esse vidro aí, levanta esse vidro aí, TJ. Esses caras aí tem manhã de procurar saber muito da vida. Aí, doido. Já tá levantado, já, doido. Não se importa com a sua própria vida, né, compadre? É fogo, mano. Aí, ô. Você viu a Duda por aí, mano? Rapaz, tem um par de dia aí que eu não vejo ela, cara. Por quê? Tô... Tô querendo terminar. Vai começar a loucura. Tá de putaria com a minha cara, só pode. Tá de putaria? Você viu o que aconteceu lá, não, parceiro? Eita, doidão. E vai encontrar a mão, não, socorro. E é, patear a caramba, tá doido, é? É, você não viu lá, não, o que aconteceu com ela? Você até tomou uma surra também. Doido, eu vi aquilo ali, mas por que que tu quer terminar a caramba por causa disso, pô? Rapaz, você não já percebeu, não? Que todo inimigo meu quer me atingir fazendo alguma coisa com ela, entendeu? Pra poder chegar até mim. Eu sei, mas tu tem que entender que essas coisas iam acontecer, né, TJ? Quando você tem grandes poderes... Pois é, mas eu não sabia. Tem que ter grandes responsabilidades, meu parceiro. Mas eu não sabia, entendeu? E eu acho que o melhor pra ela agora, não pra mim, o melhor pra ela é terminar, entendeu? Mano, sei lá, eu acho que isso aí... Conversa com ela direito, pô, vê o que que ela acha. Se não fosse aquele cara lá, mano, que eu não faço a mínima ideia se é homem, se é mulher, só sei que é motorista, né, porque tá dirigindo. Se não fosse ele, mano, com aquele carro verde, eu não... Eu não sei o que que seria dela, tá ligado? Porque o cara tava me batendo, doido. O cara tinha sentado a porrada, mano. É, cara, realmente, aquele cara ali, ele salvou, velho. E todo mundo tem nenhuma informação, nem sabe de onde ele é, nem nada. Não, ele aparece só quando ele quer, tá ligado? É, cara, estranho isso aí, velho. Mas vamos lá, vamos lá, mano, que eu tô... tô afim de pintar esse carro logo. A gente podia fazer uma tocaia pra esse cara, né? Meio que fazer, tá em apuro, só pra saber quem é. É, podemos tentar, né? Boa ideia. Bora lá. Aí, ó. Quanto tempo que eu não venho aqui, mano. Ó, minha casa era aqui, praticamente. Caraca, olha como é que tá aqui. Oba! Nossa senhora, o que é isso? Oba, 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 rapaziada. Até me engasguei com uma babaquita. Ó, rapá. Firmeza, mano? Firmeza? Quanto tempo, hein, mano? Quanto tempo, hein? Foi, Acilho? Meu amigo, que carro são esses? Olha o tamanho dessas rodas aí. É, aquela ali, ó. Os caras estão, mano. Os caras tão de bicho aqui, hein, mano? Cara, mano, que aro é essa roda aqui, ô, tio? Olha isso aqui, olha isso aqui. Esse aí é aro 35. Pode entrar aqui, mecânico? Pra dar uma olhadinha nesse carro aqui? Pode, pode. Pode entrar aí. Nossa, questão de conforto. Esse aqui é o carro, viu? Isso aqui é o quê? É um prisma? Isso aqui, cara? Claro que não, pô. Kia Stringer. Kia Stringer. Kia Stringer, rapaz. Ó, chega aí, ó. Olha o rapaziada, rapaziada que trampa aí, ó. Chega aqui, chega aqui. Tá vendo esse carro aqui? É. Eu quero que vocês pintem ele, entendeu? Só pintar, não precisa fazer nada mais. Só pintar, mano. Vai ter aquela pintada no carro. Só pintar. Pinta ele aí, mano. Deixa no grau. Deixa no grau, entendeu? Pinta no grau? Pinta no grau. Se possível, colocar um neãozinho. O neãozinho vai ficar da hora, não vai não, moleque? O que que eu quero? Rapaz, o neãozinho vai ficar muito paraibano, assim. O neãozinho verde, mano. Coloca o neãozinho verde também, ó. Tá de sacanagem, ô, moleque? Não sei se que aqui pinta, rapaz. Pode pintar ele de preto, mano. Beleza? Preto o quê? Brilhante, fosco, grafite? Preto brilhante. Coloca o neãozinho verde que vai ficar tipo um carro que eu sou... Eita, bateu, bateu. Tem cliente novo aí, né? Bateu, bateu, bateu. O carro aí, meu? Ixi, mano. Ah, vai ter que pagar, viu? Vai ter que pagar esse carro aqui, ó. Vai ter que pagar assim, aqui, ó. É Penélope, Penélope. Olha o carrinho da Penélope. Ah, Penélope. Vai aqui, vai ter que pagar assim. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, então. Aí, ô. Ô, 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 rapaziada aí, ó. Que trampo aí, ó. Rapaziada, que trampo aí, ó. Eu posso voltar aqui que horas, mano? Porque eu tô precisando disso aqui urgente, beleza? Mas pra quando você precisa dele? Mano, pra ontem. Pra ontem. E tipo assim, fala pro mano Brakes, que é o TJ, beleza? Que bagunça, mano. Eu acho que daqui mais três horas você pode vir que a gente vai fazer o trampo rapidinho aqui, viu? Beleza, então. Vou ficar esperando aqui fora. Não vou nem embora, não. Pode crer? Tem uma parcelaria ali, ó. Na esquina ali, ó. Vende pastel, um caldo de cana. Daquele jeito, sabe? Frango com queijo? Tem frango com queijo, carne com queijo. Aê, Duque. Essa é a sua oportunidade, mano. Vamo lá. Ô, Duque. Esse cara é louco, mano. Ele tá te chamando lá dentro. Bora lá na parcelaria, mano. Caraca, comi demais, Duque. Comi demais. Puta que pariu, mano. O barrigo chega a estar estufado aqui, ó. Toma um sorrisal, toma um sorrisal pra quebrar. Quatro de frango com queijo, mano. Quatro de frango com queijo, mano. Dois, dois copão de negócio. O que ele tá rindo aí, Dudão? Qual é a graça, hein? Qual é a graça, qual é a graça? Nada, não. Os seus irmãos, mano? Não, não, pô. Toda vez, Duque. É que tá ligado, né, UTJ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.